Estou sozinha Fiquei assim por falta de amor Eu não posso controlar Como um pesadelo se vir Que vai tomando conta de mim Fecho os olhos e começo a loucura Sem você eu me transformo toda noite Deixo as frentes com seu nome Eu sempre fico mal, esse é o meu normal Louca Sem você, fujo de mim no momento Corro pelas ruas com o vento Enquanto eu não te achar Não posso despertar Esse sonho que me deixa te ver Mas não me deixa te amar Eu fiz de tudo Citei corpo e alma Exagerei, foi demais Parece absurdo Não existe no mundo Uma loira que te ama Eu não posso controlar Como um pesadelo se vir Que vai tomando conta de mim Fecho os olhos e começo a loucura Sem você eu me transformo toda noite Deixo as frentes com seu nome Eu sempre fico mal, esse é o meu normal Louca Sem você, fujo de mim no momento Corro pelas ruas com o vento Enquanto eu não te achar Não posso despertar Esse sonho que me deixa te ver Mas não me deixa te amar Sem você, fujo de mim no momento Corro pelas ruas com o vento Enquanto eu não te achar Não posso despertar Esse sonho que me deixa te ver Mas não me deixa te amar Isso é Tantiguel É Tantiguel É Ora, Juracir Juracir por dela Lília Guimarães Tantiguel Tantiguel